Esse é o caminho para entrar no Kenneworth Road, a casa do modesto Luton Town. Os torcedores passam por essas escadas no meio dos quintais das casas para chegar à arquibancada, que é estádio mais raiz que esse. E se eu te falar que teremos esse estádio na próxima Premier League? O Luton Town fez história da 5ª divisão da Inglaterra à Premier League em uma década, que é a ascensão meteórica. Temporada 13-14 estava na National League, a 5ª divisão, de 2014 a 2018, e disputou a League 2, 4ª, 2018-19, a League 1, 3ª. Desde 2019 estava na Championship e conseguiu acesso nessa temporada. É um novato, disputará a Premier League pela primeira vez na história. O Luton Town já disputou a 1ª divisão lá atrás, mas antes de se tornar a Premier League. Esse é o estádio que eu mostrei no começo do vídeo. Lembra os estádios ingleses da década de 80, 90, capacidade para pouco mais de 10 mil pessoas. Vai ter que passar por uma reforminha para se adequar aos padrões da Premier League. Mas é charmoso. O acesso ainda teve um detalhe muito especial. Peli Ruddock, jogador inglês e congolês, se tornou o primeiro na história a subir do Amador para a Premier League com o mesmo time. Ele defende o Luton Town desde 2013.